Olá, viajantes! Para vocês que têm acompanhado a nossa viagem de uma volta pelo Brasil, a gente está realizando a cobertura do Espírito Santo e a gente acabou de chegar em Meaípe, que é uma das praias de Guarapari. Inclusive, Meaípe foi considerada uma das 10 praias mais bonitas do Brasil. A gente não conhece ainda, mas tarde a gente vai conhecer e eu vou deixar aqui o link no card para você conhecer esse lugar com a gente. Nós escolhemos a pousada Chácara Feliz para nos hospedar e nas próximas imagens você vai ver a delícia que é esse lugar. Chácara Feliz para nos hospedar e nas próximas imagens você vai ver a delícia. Chácara Feliz para nos hospedar e nas próximas imagens você vai ver a delícia. Chácara Feliz para nos hospedar e nas próximas imagens você vai ver a delícia. Chácara Feliz para nos hospedar e nas próximas imagens você vai ver a delícia. Como vocês viram pelas próprias imagens é um lugar lindo aqui em Meaípe e claro que nós do Viajaca Economia preparamos aquele super desconto para você. Você adquirindo o e-book Edição Espírito Santo ou Edição Nacional apresentando o seu voucher de desconto, o seu código e o seu CPF você recebe aqui 10% de desconto na sua diária vigente. É o Viajaca Economia viajando e preparando aquele desconto para você. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final e sempre tenham uma boa viagem.